Parabéns! Nunca mais a dor que passou, deixou o cicatriz, pois naquele amor já tinha a raiz, no fundo do coração, foi tão ruim, amar em vão, agora me deixe ir, adeus eu vou fugir. Da ilusão, parabéns pra você, parabéns pra você, por tentar me enganar, me querer por prazer, nunca vejo por lá, me querer por querer pra depois se negar a decisão, abusar sem pensar, vou demais pro meu coração. O azar é seu, se daqui pra frente essa saudade, vem sua vida com edade, por favor não vem me procurar. O azar é seu, se daqui pra frente essa saudade, vem sua vida com edade, por favor não vem me procurar.